Estamos de volta com o seu Balanço Geral Manhã e chega o momento de saber alguns dos destaques do portal A8SE. É hora do A8 no BG. As informações com a Luciana Góes. Bom dia, Luciana. Olá, bom dia. Já estão lá os destaques do portal A8SE. Hoje, infelizmente, a gente começa com uma triste notícia. Foi confirmado mais um caso de morte por dengue hemorrágica aqui no estado. Desta vez, um adolescente de 13 anos que residia em São Cristóvão, mas estava internado aqui em Aracaju. Este é o segundo caso. O primeiro foi da professora Maria Aparecida no dia 29 de junho. Mudando de assunto, o A8SE publicou mais uma pesquisa comparativa do preço da cesta básica no país. Aracaju permanece como a capital do norte e nordeste com o valor do conjunto dos produtos mais barato. E ainda saiu a lista dos aprovados na segunda chamada do Sisu. Então, para conferir os nomes, basta acessar o portal de acesso ao Ensino Superior lá no site do Governo Federal. Tudo isso e muito mais, acesse a8se.com. A minha estoura de volta e espero você. Até amanhã. Só reforçando essas e outras notícias, você acompanha no portal A8SE. Você também tem a oportunidade de rever toda a programação. Se você não conseguiu assistir ao vivo, vai lá no A8SE que você tem a oportunidade de acompanhar, rever outros programas da casa. Lei na casa.